Bom dia. Bom dia, eu vou pedir desculpas por não falar português, mas eu acho que meu português é muito ruim, espanhol é bom. Então, eu vou falar espanhol e vocês podem me acompanhar na tradição. Bom dia a todos. Vocês gostaram? Desde 8h45 até 9h10 nós conseguimos. Agora estamos todos juntos. Agora que estamos juntos, isso não quer dizer que já conseguimos o mais importante dessa reunião, que é trabalhar. Não vamos sair daqui contente, só pararmos um tempo sem escutar. Temos que sentir, vamos sentir e temos a impressão, teremos a impressão de termos trabalhado junto. Agora, trabalhar é olhar meu papel nesse grupo, vou contar o que vejo no horizonte, isto é o que eu vou transmitir. Chegamos aqui com a sessão interna, é que tudo está bem, temos as condições para ter um ótimo congresso. E como tudo está bem, minha decisão é provocar vocês, é contar para vocês que eu vejo alguns problemas no horizonte e quero compartilhar com vocês. Se tudo está bem, é hora de desconfiar para que os problemas não nos afundem e tenham desilusões. A primeira coisa que discutimos quando apresentamos em cada país, em cada escola, a ONU Internacional, é que devíamos mostrar a todos vocês e as escolas que o que queriam de nós era muito menos do que nós poderíamos dar para vocês. Ou dizer de uma outra maneira, mas inclusive vocês não sabiam o que podiam querer. E nosso trabalho era mostrar para vocês que vocês podem aspirar a mais. E nós podíamos também esperar a mais. Então fizemos de uma maneira diferente e nós dissemos, não sabemos o que queremos. Nós agora sabemos o que vocês querem, o que fomos capazes de mostrar que podem querer na educação do século XXI na América Latina. Mas agora eu vou apresentar outra frase. Você não sabe o que tem até que o perde. O que necessito é que reflexionemos sobre o que nós temos, porque não vamos fazer coisa. Temos que lembrar o que temos só quando estivermos perdido. O difícil é sustentar. Já o que nós construímos precisa de uma atenção constante para não se perder. E não diluir-se nas práticas históricas. Não podemos ceder à intenção de fazer a transformação. Precisamos de tudo. Tenho dois novos exemplos que podem ajudar a nos alertar. Um é o Iapo, onde é de Barcelona. A equipe de futebol, o time de futebol espanhol. O que está acontecendo? Não eram geniais? Não eram as barras maravilhosas do mundo? De repente, como se não tivéssemos percebido, parece que cai em pedaços. O que está caindo em Barcelona, para que não seja mais Barcelona? O que passa com a Apple, que não sabem mais quem é a Apple? O que é o que sustenta ou sustenta esse carisma fantástico que as duas instituições tinham e que pareciam que estão perdendo? Porque temos que pensar no curioso, o que tem para não nos cair. São fios bem finos, visíveis. O que tem em Barcelona, tem em Barcelona. O problema é esse, é o Messi. Necessitamos encontrar nossos fios finos que sustenem esse projeto. Nossos fios que se cortam muito mais facilmente que outra coisa e se cortam sem a gente perceber. Mas no dia em que nos faltam, começamos a sentir que a coisa não está andando. E nossos fios são propostos sobre a cultura, posição, maneira, gestos, ímpetos, vontades, ilusões, tesão. Nenhuma descrição, nenhuma fracção. Ambientes, entornos, carismos, culturas que fazem possível que o mesmo trabalho seja trabalho. Que a mesma empresa seja, o computador seja computador. Que também o telefone seja telefone. Então vou pensar um pouco com vocês sobre como cuidar dos fios finos que fazem com que essa experiência faça todos nós reunidos aqui. Antes de ontem você podia comprar um seguro de vida ou outra coisa? Esse conjunto, esse conjunto de fios finos, essa história que está detrás de todos nós. Isso nós chamamos de projeto. O que sustém, sustém Apple, o que sustém ou sustém Barcelona, o sistema UNO internacional. Esse tecido, esse tecido de fios finos que constitui o projeto. Temos que pensar sobre esse projeto, porque o produto não é o projeto. Necessito que tenha que haver um produtor de projeto. Que saibam que não está na pirotécnica do produto, a diferença que faz sentido aqui. Está no projeto que esse produto faz sentido. O que faz estar aqui que seja uma experiência inigualável. Em um mundo internacional, o produto parece ser um projeto. Poderia ter dito que devemos cuidar do projeto UNO internacional, entre todos nós. Mas tenho vontade de dizer que nós vamos salvar. Por duas razões. Uma, porque estamos aprendendo dos gringos. Melhor dramatizar do que questionar. Estados Unidos, vai muito bem. Quatro mortes, um drama nacional. Para que então Estados Unidos volte a ser um país encantado que é. Quero assustar vocês com um pouco de verdade e um pouco de excesso. Para pensar a questão entre nós. E também, porque como vocês sabem, nossa pedagogia é a problematização. Se eu digo para vocês, vamos cuidar do Sistema UNO. Provavelmente muitos de vocês passarão ao seguinte tema. Se eu digo, vamos falar entre nós ou a ninguém, é muito mais provável que isso faça. No fundo, eu acho que devemos salvar. O princípio, fundamentalmente, de nós mesmos. Nossa tendência natural é superficializá-lo e substancializar o abstrato. A tentar sintetizar-nos no iPad, no livro, num workshop com o professor. Eu sei que o mais difícil que falar disso é fazer isto. O mais difícil que fazer um projeto é sustentar um projeto. Mas eu acredito que o mais difícil que podemos fazer é construir em vocês e em nós a necessidade de ter um projeto. O grupo Santa Iguiana, como todo setor, não tem projetos. O que quer dizer não ter projeto? Não saber porque faz o que faz. E com todo respeito aos diretores das escolas, também não tem projeto. Todos nós fazemos coisas todos os dias, mas não temos muito claro porque fazemos. Às vezes, uma coisa que faz sentido, mas o sentido que tinha adquire um novo sentido. É muito difícil instalar, em uma casuística tão sofisticada como é o mundo escolar, a necessidade de encontrar uma história que dê sentido a todas as realizações. Eu posso contar uma história, mas tenho risco de que muitos de vocês tenham ouvido já, mas eu vou contar, porque ajuda a distinguir o produto do projeto e me parece que ajuda também a pensar um pouco sobre as coisas que têm interesse em falar com vocês. Eu tenho uma nacionalidade que não conheço, caminhando à tarde numa rua, encontro uma mulher maravilhosa, eu gosto dela, ela gosta de mim, sigo, a gente se aproxima timidamente, vamos a falar e andar juntos. Depois de duas horas, depois de duas horas, estamos jantando juntos, às duas horas mais, estamos dormindo juntos. A manhã seguinte, quando eu acordo, eu vejo ela e digo para mim, meu amor, você é maravilhosa, eu te amo, quero casar com você e você aceita. Mas pouco o interesse dessa história de uma maneira diferente, a mesma tarde, o mesmo leito de amor, o mesmo caminho, a mesma janta, a mesma cama, a mesma noite, a mesma mulher, o mesmo acordar. Então eu digo, meu amor, quanto eu te devo. O mesmo produto, mas dois projetos distintos. E o projeto diferente do produto, não ir a outra mulher, e outra intenção de fazer com ela uma coisa diferente, o que marca a diferença. O produto tem, o projeto tem incidência direita sobre o sentido do produto. Não trata-se de quem era ela quando chegou na minha cama, trata-se de quem é ela, depois de fazer um acordo comigo, do produto futuro conjunto. Isso é a mesma coisa. Provavelmente todos nós encontramos uma noite, cada um com um produto. Mas agora somos um projeto comum. Como podemos boicotear, ou trair, ou simplesmente como podemos deteriorar um projeto? Por as partes menos sustanciais, pelos pequenos detalhes, por coisas bobagens, ou coisas aparentemente bobagens. Mas provavelmente em Apple, não tem ninguém agora tão incrívelmente obcecado como eu, para poder fazer o que a saída de um produto. Ou provavelmente em Barcelona, talvez não tenha uma guardiola que acredita nos vestuários insuportáveis. Está obcecado pelo detalhe. E a pior coisa de todas é que em Barcelona, o Apple não tem traidores. Não é o problema de ser devorado. O problema é que os líderes já foram embora. Isso não anda sozinho. Os projetos de transformação precisam permanentemente da gestão ativa do líder, senão fica em tradição. Eu estou falando de líderes. Todos vocês são líderes e todos nós somos líderes. Nós temos que puxar, temos que tirar, temos que construir, provocar, tem que ficar obcecado. Porque senão vamos perguntar o que aconteceu. E o que aconteceu é que pecamos de omissão. Acreditamos que isso tinha inércia. Que era evidente que jogar futebol quer dizer não risgar o balão nunca no campo. E que não vale somente ganhar, mas também às vezes tem que ganhar e gostar de ganhar. Esse tipo de rol dos líderes é o rol que não podemos riscar. Lembrem, um internacional não tem inércia. A gente puxa ou vai para trás. Ou tudo que temos construído vai ser resolvido e vamos ficar com uma hermosa falência de intento de transformação. Vamos passar ao problema da gestão. Temos que trabalhar com todos, todos. A gestão, basicamente, uma coisa para fazer de diferentes maneiras. Temos que ter um projeto sustentável, sustentável no projeto para o projeto. Quer dizer, temos que construir uma arquitetura vinculada ao projeto. Não vamos ouvir reflexões que justificam aisladamente. São justificadas no contexto do projeto mesmo. Senão, isso vai ser uma paisagem, uma pirotênia muito rica e uma experiência que não tem trascendência. Eu vou refletir um pouco sobre Orlando. O que é o risco? O risco é decidir vir para cá, para Orlando. Quantas tentações, poucas, significativas tem Orlando. Quanto risco que isso possa parecer uma viagem para fazer shopping. E fizemos isso. Vamos resistir a tentação? Será que a gente vai resistir a tentação de compras? Seremos capazes de ir com uma mala só, de volta para casa? Seremos capazes de sentar nas cadeiras dos dias, ouvir com relação que aqui temos coisas mais interessantes do que o shopping? Eu digo isso, ironicamente, mas estou falando em sério. Não podemos confundir Orlando com um prêmio. Vocês sabem quantos traidores, quantas distrações tem além de aqui, pensando que vamos tirar dinheiro. Estamos comprando a vontade de vocês para continuar pagando o Uno Internacional. Você não imagina. Temos tanques de guerra. A periféria do hotel está esperando que a gente esteja errado. Que o milagre tenha uma justificação barata. Que tudo é uma mentira para ganhar dinheiro. Vocês e a gente. Vamos ver se eles têm razão ou não. Por favor, temos que conscientizar esse evento de estar aqui em Orlando. É um milagre que pode ser só sustentável se o nosso compromisso pelo projeto é importante. Precisamos de vocês. Precisamos de vocês para continuar, para construir. É um rito muito grande que estamos fazendo. Muito mais fácil de objetar que promovê-lo. O relatório de abril de educação no Brasil diz dessa maneira. O sistema Uno Internacional teve um ano muito forte no Brasil. Sostenido em um incrível gasto de marketing que nunca mais poderá ser recuperado. Um relatório público. Vocês podem todos vê-lo. Talvez, será que eles têm razão? Por favor, não podemos acreditar nisso. Temos que justificar nossa presença aqui. Que vale muito mais do quanto custa. Todo o sentido do mundo está aqui. Orlando é uma história, mas outras partes não são. Encontrar-nos em Orlando é diferente. O que abri não entende. Diz que estamos comprando a vontade de vocês. Vamos mostrar para eles o que estamos tentando fazer e para que eles entendam que tudo tem sentido, que não é a mesma coisa. Qual é o processo? O projeto de Uno Internacional. Tem duas palavras-chave. Transformação e RET. Temos que trabalhar profundamente para fazer as coisas de um jeito diferente. Porque fazer as coisas diferente é melhor porque não tem saída se não mudamos da saída histórica. E não temos que fazer individualmente ou isoladamente. E quando falo de rede, estou falando de rede desse jeito, de lado a lado. Rede a si também e rede a si também. Todos juntos. Aqui não vale a concentração de poder, mas também não vale a passividade receptiva. Vale alçar a mão e dizer o que você quer dizer. O que não vale sentir que você quer dizer uma coisa e faz a outra. Não podemos fazer um aparato para vocês nem para nós. Não estamos aqui para fazer um juízo. Estamos para trabalhar juntos. No Brasil dizem, e às vezes o México diz também, o que temos construído é um matrimônio. Eu aceito isso. Agora vale a pena refletir nisso. Quando eu casei com a minha mulher, o que foi que eu acordei com ela? Fez que ela seja bom nos resultados do que eu quero ter na minha casa? Ter uma satisfação com ela? Ou fez um compromisso de juntos tirar um projeto familiar? Eu não trabalho para satisfazer a minha mulher. Meu Deus me livre. O dia que ela saiba, então ela pode não ter mais confiança em mim. Eu trabalho para amá-la, não para satisfazer. A gente não trabalha para satisfazer vocês. Mas para que o projeto tenha sentido. Vocês não podem avaliar. Por favor. E não podemos ter essa posição também. Esse não é o relacionamento que faz o matrimônio. É um relacionamento de interação e corresponsável para tirar. Eu não vou deixar a minha mulher nunca na minha vida. Porque o meu pão não estava quente. Eu vou deixá-la se ela não tem honra pelo acordo familiar que a gente fez. É o único motivo incontestável para quebrar o matrimônio. O matrimônio não depende de nada. Consiste no projeto familiar. Eu vou agora usar para o Estado também. Para introduzir uma história que meu amigo Antônio Novalon, o próximo apresentador. Ele me diz, nessa lote entre palestinos e israelis, como pode ser que Israel, tudo com uma grande potência, uma grande inteligência, muito dinheiro, muita antologia, não possa trabalhar com os palestinos ou ganhar contra os palestinos. A resposta é muito fácil, muito contundente. Os palestinos têm projetos. Israel parece não tê-los. Os palestinos sabem que se eles não defendem, vão morrer. Os israelis lutam só por computadores. Um tem a vida, o outro é só o dinheiro que pode ganhar. Então, mesmo em diminuição de forças, o projeto é uma energia que torna para a Palestina um rival incrível para uma potência quanto Israel, com todos os interesses respaldados pelos Estados Unidos. Não pode matar um projeto significativo para tirar para frente e pode destruir qualquer poderia tecnocrático, econômico, político. O sentido do que estou dizendo é que temos que ter a inteligência de Israel, mas a potência de Palestina. Essa sensação, todos os dias, que a minha vida depende do que eu faço, que se eu não faço, ninguém vai fazer por mim. E para terminar, algumas pequenas ideias do que a gestão. Muito mais do que outra gestão, temos que encontrar as maneiras de trabalhar a gestão da proposição, da inovação, da construção. E temos que trabalhar a gestão de desconstrução dos aparatos fantásticos que todos temos em objeção da impossibilidade, da negação, da ilusão do futuro. Temos que poder criar ambiente positivo que puxa para ter coerção a produção e a criação. E essa é a verdadeira gestão, a gestão de ambientes para a promoção de novas práticas. E, por favor, ataca uma munição muito forte, os detractores de turno, os impossíveis vocacionais, aqueles que nunca querem que a gente faça nada diferente de quanto é feito. Vamos a gestir a desconstrução para poder fazer uma nova produção. A palavra gestão, eu não sei se em português vai dar certo, mas é muito mais do que gestor. Parece-me de gesta, de gestação, de gestos. A gestão é um gesto para transformar coisas, para tirar coisas novas que não existem ainda. O gestor é uma horrível derivação da gestão mesmo. O gestor é um administrador, um aparato que destrui no que construi. Não somos interessados, queremos os líderes para fazer uma gestão, fazer gestos e construir coisas novas. Não queremos, então, gestores, mas líderes. Não precisamos de mais gestores, precisamos de novos líderes inovadores. E, para terminar, aquela noite, quando conheci a minha mulher, quando chegamos no encontro, os dois estávamos carregados de obrigações. Pensando de como queremos compartilhar a história poderia ser uma compromisso de sedação ou obrigação de trabalhar, eu pagar para ela, ou de eu trabalhar e que ela me pague. Não sabíamos quem era quem, mas chegamos aí com uma obrigação e com responsabilidades pessoais. Depois daquela manhã, quando prometimos a promessa de matrimônio, a única coisa é que fica um compromisso conjunto. E essa mesma coisa, alguma vez, quando nos visitamos pela primeira vez, é provável que talvez tivemos a sensação que as nossas obrigações eram umas que vocês tinham diferentes e que podiam, talvez, ter uma sensação conveniente para fazer um encontro. Mas hoje, hoje, que sabemos que estamos aqui em um projeto comum, o compromisso é conjunto. Vamos tentar trabalhar no mesmo nível e vamos tentar ajudar, tirar para frente. hoje, não vá tirar para frente esse projeto, se não defendemos entre todos. Muito obrigada. Espero de poder ajudar para começar o congresso. Eu os deixo com os próximos apresentadores. Muito obrigada. Obrigada.